E aí pessoal a cara do monstro aí negócio é o seguinte vou mostrar para vocês aqui ó eu busquei já o material ali para fazer a peça ali porque tipo assim eu tô querendo evitar é muita energia ali naquele sistema né que é no caso é quando aquele volante de 22 kg roda ali que que acontece vai gerar muita energia dá muito tranco nas minhas cruzetas já que eu tô tirando vazamento da bacia do conversão de torque já vou eliminar aquele volante do Mercedes deixa eu mostrar aqui para vocês olha o tamanho do do monstro aí ó ó dá uma olhada aqui eu tô tendo que erguer a mão aqui para poder mostrar aí ó deixa eu mostrar aqui para vocês ó dá uma herança aqui já desmontei aqui o tirei e coloquei de volta aqui que eu vou ter que utilizar essa peça para poder fazer a usinagem né que que acontece ó desmontei isso aqui tirei os 12 parafusos aqui ó tirei o entalhado ó que esse entalhado eu tinha feito aí ó para poder é tocar o conversor de torque lá né no caso é independente que que acontece aqui ó essa glameleira aqui ó ela é embutida nesse volante só peguei ela para lavar que eu vou guardar que essa daqui eu vou deixar guardada aí porque daí eu posso utilizar no outro projeto é que dá no meu motor dá no motor do monstro aqui ó o que que acontece ó aí aqui deixa eu mostrar do outro lado aqui para vocês ó acho que os parafusinho que tava ó espera a cozinha aí menor é que tava segurando essa parte aqui ó aí aqui esses oito daqui eu já guardei para lá é oito parafusos m10 que tá acoplado no volante ali deixa eu mostrar os parafusos que tava aqui para vocês verem que aqui no caso é de meia só que aí eu coloquei é oito parafusos m10 né que é que no caso que vai nessa peça aqui ó eu vou mostrar os parafusos aqui ó como é que é quem acompanhou aí viu quando eu tava fazendo essa peça como é que é funciona ó aí essa peça aqui essa flanja que eu fiz ó tudo usinado que aqui era o pinhão do próprio chevrolet brasil aí ó eu peguei que era do diferencial tinha que tirei os dentes na lixadeira e usinei e fiz essa flanja de meia polegada se eu dei aqui ó e usinei aqui de acordo com o centro do conversor de torque da transmissão um canterpilha lá deixa eu pegar os parafusos para mostrar os parafusos aqui eu já desacoplei também aí eu pesei esse volante ele tá pesando 22 kg esse volante ele pesa 22 kg que que acontece aí vocês vê como é que é vai dar muita energia né deixa eu virar aqui agora deixa eu mostrar os parafusos aqui ó deixa eu virar o volante aqui primeiro ó pensa no volante pesado viu como só aqui ó pensa não aí gera muita energia não ó é o volante do 352 tá marcado aqui ó deixa eu virar ele aqui para mostrar para vocês essa aqui eu acho que é o mesmo do 366 ó é o mesmo 366 que acontece ó 352 só que é do 352 aja esse aqui ó ele já é mais reforçado do que o 352 normal é maçariquinha porque é a embreagem maior e no caso do 352 normal de maçarico ele é maçariquinha só seis parafusos esse é 12 12 parafusos 516 aqui ó que no caso aqui é de milímetro esse aqui né aí que que acontece deixa eu mostrar os parafusos que eu tirei daqui que essa peça aqui ó essa flanja aqui acopla ali ó essa peça aqui ó ó eu tinha feito de acordo com o volante do Mercedes aí ó só caí tipo assim tem que ver para o lado da energia que cria no volante sair quando ele roda ele dá energia porque ele é 22 kg né então aí você colocar só uma flanja normal aqui ó que vai acontecer eu faço uma flanja embutida aqui aí eu coloco uma chapa vindo aqui no centro do conversor de torque e daí ela vai vir reta aqui conversor de torque aí que que acontece que eu vou ter que colocar um cano aqui vou fazer uma soldagem aqui vou usinar essa peça nessa própria flanja aqui ó para ficar certinho de acordo com isso aqui é o centro aí eu parafuso aqui ó com oito parafusos M10 aí que daí tá de bom tamanho olha como é que a peça ficou bem feita aí que eu fiz essa peça um tempo atrás e mostrei deixa eu mostrar os parafusos que eu tirei daqui que era que acoplava esse volante aqui esse volante eu não vou usar mais aqui nesse projeto aqui ó ó aí ó esses oito parafusos aqui ó M10 é que tava acoplado no volante aí nessa flanja aqui ó para poder acionar o conversor de torque aqui o centro do conversor de torque embute aqui ó que encaixa aqui ó essa peça eu fiz de acordo com o centro do conversor de torque lá ficou bem certinho essa peça aí ó aí aqui eu vou soldar as porcas nessa bacia aqui ó essas porcas aqui nesse parafuso de meio aqui ó ó como é que eu vou fazer eu tô passando pra vocês aqui que amanhã eu vou adiantar que hoje é domingo aqui ó essas porcas aqui ó eu vou soldar aqui por dentro ó soldar aqui por dentro aqui porque daí não precisa esses parafusos rodar isso aqui é outra cagada que eu tinha feito tipo assim esses parafusos rodar ele sendo assim daí eu não consigo apertar mais essa peça aqui ó que é o mancal do conversor de torque que no caso é o mancal do diferencial tink que eu utilizei para fazer o mancal do conversor de torque aí né aí o anel ringue é só colocar aqui depois que daí não vaza então eu vou encher aqui ó um solda aí ó porque aqui pode ver que tem emenda aí da barra chata aí que eu tinha feito aqui com barra chata soldada aí né aí eu faço uma talvez uma usinagem aí eu vou fazer uma usinagem aí com com esmerilzinho aí né para poder encaixar o anel ringue né porque daí vai ficar dá uns bastos aqui ó nessa quina aqui para arredondar aí para ele embutir ali ó para poder o anel ringue vestir aí para poder não dar mais vazamento deixa eu mostrar para vocês agora a peça que eu estou pensando para colocar a ideia que eu pensei aqui ó que eu tive para encaixar essa peça aqui que é um talhado que toca conversor de torque ó que essa peça aqui ó vou mostrar para vocês lá eu já tirei as medidas no caso é 33 32 centímetros 33 centímetros aí é essa solda aqui eu vou arrancar vou fazer essa peça peça fixa lá naquela chapa que daí isso aqui vai ser soldado lá e vai diminuir desse tamanho aqui também ó deve ser só desse tamanho aqui ó vai ser daqui aqui ó deixa eu mostrar ali para vocês a roda eu fui lá no ferrovéio buscar nem filmei ferrovéio nem filmei lá o ferrovéio funcionando lá olha a parte de trás do monstro aí é o seguinte ó eu tirei os toques aqui também ó lá lá tá as peças do conversor de torque aqui é o banco travessão aí a alavanca tava ali eu guardei lá dentro do almoço de fada ali ó que que acontece deixa eu mostrar aqui agora o monte de lenha aí ó uma de madeira aqui que no caso eu quero para colocar debaixo dos pneus aqui ó deixa eu mostrar aqui o outro do outro lado aqui e aí os outros dois pau aí que tava na traseira da caminheta e o restante tá ali ó e aqui é a parte da frente da máquina eu já coloquei as castanhas tudo ó ó tá vendo aí esse faroleto não presta você tem que dar uma batidinha nele aqui que eu acho que é mau contato ó e eu acho que é o ligador porque a pilha não é a bateria não é olha eu coloquei as castanhas que eu tinha feito aí como ficou boas as castanhas tá vendo agora deixa eu mostrar a peça para vocês ali aqui a parte de trás ó articulação da máquina aqui aqui é a parte da articulação ó e aí a transmissão zona aí dá uma é a do tamanho dessa caixa de transmissão ó por isso que o negócio tem força né o trem é bruto demais deixa eu mostrar para vocês aqui agora deixa eu mostrar aqui agora o interior da cabine da máquina aqui e aí a parte de cima da transmissão aí eu tampei ali o conversor de torque que sai do motor lá né deixa eu subir aqui com a máquina muito alta você não consigo mostrar aqui ó tampei ó tampei porque até eu fazer aquela peça ali né para o negócio não fica aberto aí né o conversor de torque tá aí ó dentro dessa alojamento aí ó do sistema da transmissão aí ó que deve sair um cardão dali do motor do motor aí entra aí para poder tocar esse conversor de torque aí para poder acionar a transmissão aqui atrás olha o tamanho da transmissão aí ó e aqui é o painel da máquina deixa eu mostrar para vocês ali agora a peça ali a roda que eu trouxe aqui é de uma semeadeira ali vamos analisar ver se dá certo para fazer essa peça que daí a mais eu já vou fazer o serviço ali ó aí essa roda aqui ó aí é o seguinte deixa eu pegar a trena aqui para mostrar para vocês aqui é trinta e dois centímetros lá trinta e dois centímetros um pouquinho ó peguei a trena aqui é o seguinte é trinta e dois e é trinta e dois centímetros aí ó aí tem que tipo dar no meio desses buracos aqui e eu já achei bom que esses buracos que que acontece esses buracos aqui já vai diminuir o peso dessa flange que eu vou fazer né a melhor ideia que eu vou ativar aí ó aí eu vou ter que cortar aqui no plasmo amanhã eu mostro que vocês façam vídeo amanhã só mostrando como é que é que eu tava analisando aqui né não deu tempo de eu tava estudando como é que eu ia fazer isso aqui ó tava medindo isso aqui ó para conferir aqui que 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 acontece eu tenho que ver se isso aqui é padronizado ó aparentemente é para ver se um buraco não é mais um junto que o outro aí para não ficar desbalanceado ó que é tipo assim você ficou se for mais largo aí olha mas não é certo pelo jeito foi a fábrica que fez ó tá vendo ó tô mostrando aqui como é que é que eu tô fazendo é que fica até mais leve ó é tudo mesmo espaçamento ó o que 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 acontece aí eu vou ver também se é usinado aqui esse centro em relação a esses buracos daqui aqui ó vou medir com o paciente aqui ó ó daqui aqui ó chovei aqui show mostrar uma aqui ó ó e aparentemente e olhando aqui ó é igual tá vendo aí ó ó ó tá vendo aí aparentemente e é porque senão fica o negócio torto né aí eu perco o serviço vai ficar é como é que fala ó é isso aqui era da semeadeira era de enterrar é a semente aí ó ó e tem duas peças boas aí ó por isso que é bom a gente guardar né se a gente manda para sucato ó vai ter mais outra desse aqui lá no ferro vai ó que no caso dá para fazer umas peças aí né que a chapa ó olha gostou do material aqui ó ó tá vendo aí ó ó ó é um material bom né eu vou remover esses parafusos aqui ó que daí eu vou remover esses parafusos que eu mostro para vocês aí no próximo vídeo aí ó vou mostrar a cara do monstro para fechar o vídeo agora a peça já tá na mão agora é só fazer que eu já tenho a ideia aqui agora como é que é que eu vou fazer né aí talvez eu vou fazer saudade daquele anel lá que daí fica essa peça bem medinha eu tenho que fazer um usinagem aqui ó para poder essa peça ficar bem certo que eu tenho que cortar no plasmo e usinar as pontas dela aqui naquele mancal lá eu vou mostrar usinando isso aqui para vocês aí amanhã eu já vou começar mexendo isso aqui ó porque eu tava analisando direito como é que eu ia fazer aqui porque tipo eu cheguei a uma ideia aqui excelente eu vou passando para vocês aí conforme eu vou fazer vai dar uns três vídeos de usinagem aqui ó vou explicar como é que é que eu vou fazer isso aqui porque eu tava olhando essa peça aqui tá certinho ó se ela tivesse empenado aí não daria para não fazer né porque não foi jogado nada de ferro vai em cima porque tipo se ela empenar eu ia ter que tentar endereitar né eu não vou mostrar removendo esses parafusos aqui ó porque isso aqui eu vou amolecer ainda isso aqui eu vou amolecer isso aqui agora eu mostro no próximo vídeo aí como é que é que eu vou fazer essa usinagem aqui deixa eu mostrar a cara de monstro para não fechar o vídeo aqui é que eu estou passando para vocês fazer aqui é um resumo aqui que eu tava analisando como é que eu ia fazer isso aqui né e vai ficar filha que aí essa peça aqui ó não quebra nunca porque aqui que acontece aquelas embreagem os discos de embreagem vocês podem ver que é uma latinha bem fininha né porque pegando de assim não rasga nunca né que nem um cardão de um caminhão aí né pode ver que é uma tarefa fino né porque pegando de assim não tem como rasgar e aqui vai ter oito parafusos eu tenho que tirar as medidas também para ver se não vai pegar e como é que é seis lá e é oito para ver se não vai pegar aqui no meio que se pegar aqui no meio aí eu não vou fazer com isso aqui não aí eu vou bolar a outra ideia aí e vou ver aí como é que eu vou fazer né então eu pego uma serra circular grande que é aço e faço com a serra circular aí eu vou ver isso aqui também ó vou tirar as medidas mas acho que isso aqui não vai interferir não porque aqui eu vou só dar um cano esses buracos vai ficar até aberto aqui isso aqui não vai pegar aqui não que daí conforme eu vou ter na ideia eu vou passando nos vídeos aí porque isso aqui a gente vai ver mesmo na hora que for fazendo a prática né porque eu vou cortar aqui amanhã vou mostrar cortando vou mostrar desmontando isso aqui no próximo vídeo aí ó e vou mostrar como é que é que vai ser essa peça aqui ó porque daí aquele volante tá descartado aí de do projeto aí porque dá muita energia né e rebenta as cruzetas tudo dá muito tranco né nas cruzetas vai desligar o motor principalmente vou mostrar a cara do monstro para fechar o vídeo que já tá já tá tarde aqui ó não dá nem tempo eu vou ver se eu não consigo remover essas peças aqui ainda ó já tá escurecendo já ó filhão no ferrão vai lá para poder caçar essas peças aí e eu tava caçando outros material lá para ver qual que é o melhor jeito de fazer aí né e tava analisando e daí é quando vê que não já é tarde aí eu cheguei aqui agora praticamente e tava passando para vocês ali como é que é que eu vou fazer essa peça aí falou mantém mais vídeo eu vou mostrar amanhã como é que é que eu vou cortar aquele ali o jeito que eu vou cortar com plasma ali tirar as medidas de certo e como é que é que eu vou fazer essa peça e como é eu vou mostrar o zinando também essas peças ali o zinando sem torno falou mas tem mais vídeo